A Teus Pés Prostrado A Teus Pés Prostrado E Teus Anjos Com Ensonho Me Salvou Obrigado Senhor Quando Enfermo Eu Te Clamei No Meu Quarto Envolvido Pela Dor Tu Vieste Consolar-me E Do Mal Me Libertou E Alegria A Minha Vida Retornou Obrigado Senhor A Minha Vida A Minha Vida Obrigado Senhor Vem Derrama Teu Poder Para Todos Em Te Crer E Então Feliz Serei E Pra Sempre Viverei Contemplando Tua Face Ó Meu Rei Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Cristo Grávia No Meu Coração Conta-me A História Preciosa Que Ele Nos Dá Que Ele Nos Dá Salvação Ó Glória a Deus Nas Alturas Pelo Perdão Que Nos Dá Grande Foi O Sofrimento Grande Foi O Sofrimento Do Salvador Edernal Cristo Sofreu no deserto Como Um Pecador Ele Sofreu Grandemente Mostrando O Seu Amor Mostrando O Seu Amor Ó Glória a Deus Nas Alturas Pelo Perdão Que Nos Dá Grande Foi O Sofrimento Do Salvador Edernal Cristo Sofreu Cristo Sofreu no deserto Dias Amargos Passou Pelo Diabo Dentado Mas Em Poder Triunfou Ó Glória a Deus Nas Alturas Pelo Perdão Que Nos Dá Grande Foi O Sofrimento Do Salvador Edernal Do Salvador Edernal Do Salvador Edernal Do Salvador Edernal Foi Um Dia Triste Foi Um Dia Triste Quando Eu Deixei A Casa Do Meu Senhor E O Mundo Eu Abracei Pois Eu Não Sabia Pois Eu Não Sabia O Quanto Iria Sofrer Sem Cristo No Meu Coração Agora Volto Eu Aos Braços De Jesus Para Lhe Pedir Perdão Pelo Que Fiz Sabendo Que No Mundo Nada Encontrei Feliz Agora Então Eu Viverei Foi Um Dia Triste Foi Um Dia Triste Quando Eu Deixei A Casa Do Meu Senhor E O Mundo Eu Abracei Pois Eu Não Sabia O Quanto Iria Sofrer Sem Cristo Do Meu Coração Agora Volto Eu Aos Braços De Jesus Para Lhe Pedir Perdão Pelo Que Fiz Sabendo Que No Mundo Nada Encontrei Feliz Agora Então Eu Viverei Aos Braços De Jesus Agora Volto Eu Aos Braços De Jesus Para Lhe Pedir Perdão Pelo Que Fiz Sabendo Que No Mundo Sabendo Que No Mundo Nada Encontrei Feliz Agora Então Eu Viverei Feliz Agora Então Eu Viverei Feliz Agora Então Eu Viverei Muitos Anos Eu Viverei Muitos Anos Eu Vivi Neste Mundo De Ilusão Alegria Não Existia Em Meu Pobre Coração Mas Enfim Encontrei Meu Jesus E Então Me Entreguei Meu Coração Hoje Eu Canto Hoje Eu Canto Muito Alegre Alegre Vão Pois Jesus Já Me Salvo Meus Problemas Resolveu E Meus Pecados Perdoou Hoje Eu Sigo O Caminho Que Jesus Me Preparou E Para O Céu Alegre Vou Meu Amigo Meu Amigo Tu Que Vives Neste Mundo A Solução Com Problemas De Sabores Sem Prazer Só A Pecar Tu Te Lembras Que Jesus Já Morreu Em Teu Lugar E Para O Céu Quero Te Levar Muitos Anos Eu Vivi Neste Mundo De Ilusão Alegria Não Existia Em Meu Pobre Coração Mas Enfim Encontrei Meu Jesus E Então Me Entreguei Meu Coração Pai Dei 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 São, ó eterno Senhor, quero sentir teu imenso amor, vivo à mercê de tão grande dor, teu coração chora de amargor, lutas tão grande é meu viver, meu Senhor, ó bem-me socorrer, todo o meu ser, quero te ofertar, vida mais santa, só tu podes me dar, não me rejeites, ó meu Senhor, dá-me tua graça, ó Salvador, pois eu sem ti nada possa ser, teu Espírito, ó vem-me conceder. O meu ser, quero te ofertar, vida mais santa, só tu podes me dar, não me rejeites, ó meu Senhor, dá-me tua graça, ó Salvador, Pois eu sem ti nada posso ser, teu Espírito, vem-me socorrer, meu Deus, ó vem-me socorrer. Nesta sublime união, no encontro de dois corações, E em laços de amor, sobre tua graça se formou meu Senhor, ó Deus da terra e do céu, tuas bençoe... tuas bênçãos derramas sem par, sobre este casal que se une, para gente o teu nome exaltar. Abençoa Senhor, abençoa Senhor, abençoa esta santa união Dando paz e amor, alegrias sem par, que teus anjos acampem seu lar Resplandeça tua luz em suas vidas, que as trevas não tenham lugar E o consolo do Espírito Santo, que sejam pra sempre contidos em par Abençoa Senhor, abençoa Senhor, abençoa esta santa união Dando paz e amor, alegrias sem par, que teus anjos acampem seu lar Abençoa Senhor, abençoa Senhor, abençoa esta santa união Dando paz e amor, alegrias sem par, que teus anjos acampem seu lar Abençoa Senhor, abençoa esta santa união Dando paz e amor, alegrias sem par, que teus anjos acampem seu lar Dando paz e amor, alegrias sem par, que teus anjos acampem seu lar Abençoa Senhor, abençoa esta santa união Dando paz e amor, alegrias sem par, que teus anjos acampem seu lar Vem, meu amigo, venha a Jesus te entregar. Pai, eu te agradeço por tudo que fizeste por mim. Pai, eu te peço em nome de Jesus, para me guardar até o fim. Agora eu falo, que no céu vou morar. E você, meu amigo, venha a Jesus te entregar. E você, meu amigo, venha a Jesus te entregar. E você, meu amigo, venha a Jesus te entregar. Eu noto em teu rosto, a sombra do desgosto, as rugas do amargor. Oh, irmão, vieste de tão longe, de terras tão distantes, aos braços do Senhor. Jubile, irmão, jubile, irmão, pois é chegada a salvação. E a salvação. Everyone may pray. Eu não may ou não, e amador de vição. Irmão, que és tão cansado Da casa do pecado Cidade tão cruel Ó irmão, o povo está sorrindo Saudando-te, bem-vindo A casa de Israel Jubile, irmão Jubile, irmão Pois é chegada A salvação Iremos nós A lembrar Num lugar Chamado É bem-estar Jubile, irmão Jubile, irmão Pois é chegada Toda salvação Quando eu era pequenininho Não acreditava Vem Deus Deus Não sabia de um ser divino Que existia Que existia Lá no céu Este Deus Amor 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 Tua vida mudará, então irás morar lá em Sião. Este Deus tão amoroso, que até seu Filho deu por nós, Pra morrer em uma dura cruz, pra tirar o homem das trevas e levar-o para a luz. E levar-o para a luz. Amém. Deus tem um plano em cada criatura, Aos astros Ele dá o céu. A cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim, Traçou a minha vida, eu entrego a Deus, Pois o Seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Amém. 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 E bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, Tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, Pois o Seu Filho entregou por mim. Não importa onde for e seguirei, Meu Senhor, sobre terra ou mar, Onde Deus cantar irei. O Seu Filho entregou por mim. 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 Pelo mundo andou para abençoar, Pela pregação trouxe a multidão, Paz e redenção. Roxos caminharam, falaram mudos, Os cegos viram o Senhor. Onde Cristo andou houve bonança e salvação. Eu só confio no Senhor, Eu só confio no Senhor, Que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, Sigo a cantar. Se o sol chegar a escrescer, E o céu toldar. Eu só confio no Senhor, Que não vai falhar. Posso confiar. Posso confiar. Posso confiar. Que um ar no céu, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escrescer, E o céu toldar. Eu só confio no Senhor, Que não vai falhar. Santo Espírito, Enche a minha vida, Pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, Santo Espírito, Enche a minha vida, Os armiais são mais a salvar. Aleluia! 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 Doa ao Cristo Rei! Aleluia! Aleluia! Natal que traz alegria É Natal do meu Salvador Nesta data nem todos se alegram Por tristezas, mágoas e dissabor Eu quisera ter mil vozes Para todos anunciar Que Jesus, o Filho de Deus Veio ao mundo para nos salvar Vem de Amém Disse Jesus Vamos, pois, ao Mestre atender E então Natal de paz Natal de luz Natal do menino Jesus Natal, 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 Natal Natal de uma nova esperança Natal de paz Natal de luz Natal do menino Jesus 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 Obrigado.